Ai, Mariano, fico tão contente de ver a ti. Eu também. Estás mesmo apaixonado, não estás? Pois estou. Eu até tenho a sensação que podia passar a minha vida toda nos braços da Beatriz. E a ação que é bom? Nada? Não me digas que ainda não deste uma voltinha no carro, Feller. Atenção ao nível dos comentários. E para a tua informação, eu e a Beatriz passámos uma noite muito romântica. Obrigado. Olha, para a tua informação, nenhuma mulher quer um padre em casa. Tanta paciência. E mais, olha, não tarda nada, ela está a dizer que jogas, mas é na equipa do Simão. Fátima. Fátima, fia-te na vez e não corras, que tu vais ver. A Beatriz sabe perfeitamente que eu gosto dela, não há cá espaço para dúvidas. Nem uma voltinha no carassol da girafa, só para aquecer, olha. Fátima, eles dormiram agarrados. E o amor, não tem só uma receta, tem vários. Obrigado, Lé. Olha, Dona Lé, comigo eu não consigo estar sem bater de frente com o meu carrinho. Sai para dormir, dorme sozinha. Ao menos tenho mais espaço. Está bem, acontece que nem toda a gente é como tu, Fátima. Dormirem com a Inchinha, dormia eu com o meu primo quando tinha sete anos. Já percebi que foi um erro ter falado deste assunto à tua frente. E além de mais, eu não tenho satisfações a dar-te. Até logo, Lé. Desta vez, foste longe demais, Fátima. Porra, Dona Lé, eu só disse as verdades, mas que eu tenho coração na boca. E olha que eu não digo isto para o mal dele. Ele que não vai me apostar na que eu não quero.